Meu nome é Rafaela Caroline Correia de Oliveira e eu vou cantar a música Eu Que Amo Só Lutei. Música Eu Amo Só Lutei. E não te perderão, não te lascerão, para procurar novas aventuras. Eu Amo Só Lutei. 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 E não te perderão, não te lascerão, eu Amo Só Lutei. 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 A CIDADE NO BRASIL